Paula Freitas impressiona ao exibir resultado da lipoaspiração e do silicone. A ex-BBB Paula Freitas, impressionou os seus seguidores ao mostrar a sua boa forma após passar por procedimentos estéticos. Ela mostrou uma foto com um look mínimo em um lindo de dia de sol e ostentou o seu novo corpo. Nas imagens, a estrela surgiu com diferentes modelitos de biquini antes de sair para renovar o bronzeado e surpreendeu ao mostrar a barriga reta e as curvas impecáveis. Recentemente, Paula passou pela lipoaspiração na barriga, pernas e braços. Além disso, ela também colocou silicone. A cirurgia aconteceu em maio deste ano. Sonho com isso desde muito nova. Foram muitas piadinhas, brincadeirinhas, muita coisa que eu ouvi e fui guardando, sofrendo calada, disse ela ao G-Show após o procedimento, e ainda relembrou os comentários maldosos sobre sua aparência. Foram comentários muito cruéis, absurdos, que só me impulsionaram ainda mais. Por fim, ela refletiu sobre o que fez. Estou muito feliz, é aquele sentimento de missão cumprida, de Paula para Paula. O que eu poderia fazer por mim, fisicamente, eu fiz. Então, parece que era o que estava faltando. Estou muito contente, feliz, 100%. Só espero que coisas boas venham a partir daí, declarou ela. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.